Sabe por que o seu Napoleão decidiu ser ponteiro? Porque quando era criança, gostava de brincar de queimado. Para com isso, respeita o maluco, tá bom? Foi só uma piada, tá? Escuta, gente, gente. Alguém sabe se a alma vai vir pra testa do casamento? Claro que sim, claro que vai vir. Estou bem entendido. Entendi, primo. Não, não é por nada não, só pra saber. Pepino, a noiva ainda não chegou, eu posso saber. Calma, está a caminho, Pepino. Fica tranquilo, eu não sabia que você gostava tanto de casamentos. Eu confeccionei o vestido e quero ver como ficou. Além do mais, eu adoro casamentos, são clamorosos. Ela chegou, ela chegou. A moita. Ai, olha. Olha, olha. Ai, está linda. Atenção, muito linda, dona Milagre. Meu amor, você, você está belíssima. Sim, meu amor, você está belíssima. Meu amor, você está belíssima. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós não, nós não, 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 não. Vitor, pensou que chegaria sozinho? Obrigado por tudo o que fez pela empresa da Pitoc. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Créeme, esta vez não acabará mais Pídeme sem medo agora, que seja uma vida ou seja uma hora Não me deixes livre aqui desnudo, meu novo espaço que agora é teu, eu te ruego Pídeme sem mais vergonha, aunque esteja todo o mundo em contra Deja a aparência e toma o sentido, e siente o que llevo dentro E te transformas em um quadro dentro de mim Que cubre minhas paredes blancas e cansadas Créeme esta vez, créeme por que Me haria daño uma e outra vez Pídeme sem medo agora, aunque esteja todo o mundo em contra Deja a aparência e toma o sentido, e siente o que llevo dentro Tu, a niña que te crees perdida Porque alguém te ha deixado herida em este mar Onde o coração não sabe navegar Deja ao ouvir, que não há que sufrir de esta maneira Porque não vale a pena Deja que se váia o de tua vida Que se cairren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Que há mais de um milhão de amores que te querem conquistar Que alguém mais te permitido Que alguém mais me faz falta Só uma olhada Que me faz entender Que é o que sigue sendo aqui Sino uma palavra Que salga desde el alma Y que la fuerza del destino Te une a ti de nuevo a mí Por amor Y que ahora sea el mismo amor El que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo Más negra no hay más azul Por puro amor Solo estoy yo Nada me hace falta Solo una mirada Y que la fuerza del destino Te une a ti de nuevo a mí Por amor Por amor Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta me espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos